o tour da wonder resumo etapa 1 2018 no domingo aconteceu o prólogo para quem não assistiu eu vou colocar o link em algum lugar segunda-feira foi off hoje a primeira etapa oficial para quem não quiser saber sobre os detalhes da prova resumo do resumo greipel o gorila ganhou a etapa de hoje assumiu a camisa laranja de líder do tour da wonder pelo que tudo indica greipel elia viviane kaleb ewan e peter saga vão ser os quatro ciclistas que vão protagonizar os sprints nas etapas que favorecem os sprintistas para quem quiser saber sobre alguns detalhes a etapa 145 quilômetros se formou uma fuga logo nos primeiros quilômetros com três ciclistas um ciclista da canandale um ciclista da dimension data e um da unisa austrália eu vou gastar um pouco mais de tempo para falar hoje sobre a fuga porque é sempre interessante entre os motivos para os ciclistas estarem na fuga ou para as equipes mandarem os ciclistas na fuga existem alguns motivos mais óbvios como aparecer na televisão ciclistas ficam por muitos quilômetros aparecendo para testar ciclistas ou simplesmente porque os ciclistas eles têm chances reais de tentar uma vitória de etapa o que não era o caso de hoje hoje os ciclistas eles tinham ideia mais de aparecer ou de coletar pontos nas metas intermediárias uma observação bem importante que o henrico faraco fez é o incentivo financeiro por exemplo como ele mesmo citou no prólogo a cada cinco voltas existia uma premiação em dinheiro de três mil dólares para o ciclista que passasse em primeiro o que acontece é que para esse nível de competição eu acho difícil que as equipes mandem os ciclistas ou que o ciclista tem a iniciativa sozinho porque para esse nível de competição o ciclista não faz o que ele acha que ele tem que fazer ele faz o o que o chefe o diretor técnico da equipe manda ele fazer e nesse caso essas equipes eu acho que o principal motivador para mandar um ciclista para fuga não é necessariamente o incentivo financeiro mas uma vez que os ciclistas estão na fuga aí o incentivo financeiro faz a diferença o que acontece é o seguinte por exemplo hoje logo no começo a primeira fuga foi formada por três ciclistas três ciclistas na primeira meta intermediária a gente teve uma disputa super acirrada para ver quem que ia faturar a meta intermediária após a primeira meta intermediária grande parte do tempo ficaram apenas dois ciclistas o da que não deu o clark que na verdade ele foi o que fez o primeiro movimento nos primeiros quilômetros e ele só foi pego faltando dez quilômetros ou seja ele esteve pedalando sozinho ou na fuga por mais ou menos 130 quilômetros esses caras são muito fortes mas no momento em que ficou apenas o clark e o ciclista da dimensão data eles começaram revezar a pontuação ou seja eles fizeram eles iam cooperando e a cada meta intermediária um passava na frente o incentivo financeiro é justamente para tentar evitar com que isso aconteça porque o interessante para o organizador é fazer com que eles disputem então nem sempre o incentivo financeiro funciona para manter a competição com uma dinâmica mais agressiva isso foi o que aconteceu na fuga henrique faraco valeu aliás sempre quando eu faço esses resumos uma posição que eu procuro não assumir é a posição de quem sabe o que está acontecendo eu gosto de fazer esses resumos como se nós estivéssemos numa sala todo mundo comendo pizza tomando um vinho não sei o que e conversando sobre sintam se à vontade em colocar os comentários caso o ponto de vista seja completamente diferente em relação à chegada vamos tentar olhar um pouco o que que aconteceu porque o gorila ganhou hoje especulação vamos dar uma olhada bom vamos lá algumas especulações algumas movimentações que aconteceram principalmente no quilômetro final acompanha a seta zinha do mouse a gente conseguir ir caminhando junto aqui com os ciclistas bom aqui vocês já estão vendo que tem a equipe quick step com três ciclistas e eles são conhecidos por serem uma equipe uma das equipes que melhor conseguem embalar os ciclistas no caso o elia viviane do lado esquerdo da quick step a gente tem o um embalador da scott para embalar o kaleb ewan e aqui a gente tem a lote um embalar o sudal com o greipel nessa movimentação final aqui o que acontece quando o kaleb ewan que está aqui percebe que a quick step que tem dois ciclistas mais ele e a viviane eles começam a acelerar o kaleb ewan olha para o lado ele olha para o lado e começa a perceber o seguinte um embalador do kaleb ewan vai sair para a esquerda e o kaleb ewan ele acha mais conveniente segurar um pouco o ritmo e ir para trás do último ciclista da quick step enquanto isso peter sagan está aqui atrás esperando o que vai acontecer principalmente com a um posicionamento do pessoal da loto sudal do greipel andando um pouquinho mais mais para frente nesse momento aqui kaleb ewan desistiu da roda do embalador dele o que ele não deveria ter feito a princípio e opta pela roda da quick step vai lá vai para a direita roda da quick step e aí ele já não tem mais chance de voltar para roda do embalador dele enquanto isso peter sagan aqui atrás fica olhando continua olhando a movimentação da sudal aqui a após essa curva tendo feito essa curva todos os ciclistas eles já estão na reta em direção à linha de chegada e daí a gente começa a ter o seguinte cenário kaleb ewan já tá na roda do elia viviane o greipel vai a partir de agora kaleb ewan acelerando pela direita ele ia viviane pela esquerda o greipel saiu na roda do kaleb ewan e o peter sagan tá aqui esperando ainda para saber o que que ele vai fazer o o peter sagan estava um pouco mais hesitante em tomar a decisão nesse momento a gente tem os quatro primeiros colocados de novo kaleb ewan de novo optando ficar só ficando sozinho ele ia viviane na outra extremidade do lado esquerdo o greipel com a aceleração dele e o peter sagan ele ainda mesmo estando nessa distância dos três que estão quase na mesma linha ele ainda conseguiu tirar a diferença aceleração aceleração olha a aceleração do peter sagan que incrível daí greipel kaleb ewan peter sagan e ele ia viviane e foi assim que o greipel ganhou é muito curioso ver pausadamente assim a decisão que os ciclistas vão tomando atrás de quem que eles vão qual é a roda que você vai escolher para esperar até o último segundo em você abrir todo o gás e ter certeza que você tem perna para passar a linha de chegada nesse caso o greipel faturou essa e é isso aí até a próxima etapa tchau bumba Amém lá E E E Legenda por Sônia Ruberti